Música Já estamos de volta, é hora de descomplicar mais um termo jurídico em nosso quadro ABC Judiciário. Saiba o que significa diligência. Música Você sabe o que significa diligência? Diligência? Diligência é tipo uma fiscalização assim, não é? Não, nunca ouviu falar? Não, não sei. Todo mundo ouve, mas eu não sei te dizer o que é. Diligência é execução de uma medida judicial realizada por um servidor da justiça fora da sede do juízo. Pode ser uma intimação, citação, penhora, busca e apreensão, por exemplo. Esses podem ser determinados por ordem do juiz de ofício ou requerimento dos litigantes ou do Ministério Público. Em alguns casos, esses atos podem ser cumpridos diretamente pelo magistrado. Também é chamado de diligência a pesquisa minuciosa ou investigação feita pela autoridade policial ou seus agentes, no curso de um processo, procedimento ou inquérito policial, com o intuito de solucionar crimes e contravenções penais. E olha só, a vara de execuções penais de Belo Horizonte tem um setor específico para atuar diretamente na fiscalização de penas alternativas ao aprisionamento. O Cefisp realiza um trabalho fundamental para a transformação da pena em lição pedagógica por meio de parcerias com instituições públicas e privadas. E há 20 anos, supervisiona e orienta sentenciados. Acompanhe. Um dos maiores e mais antigos hospitais infantis de Belo Horizonte, com uma aparência bem desgastada e com paredes de cores melancólicas. Um jovem sentenciado por um crime de menor potencial ofensivo e uma repartição ligada à vara de execuções penais do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O que faz esses três personagens estarem na mesma narrativa é a humanização de penas por meio de parcerias realizadas pelo Cefips, Setor de Fiscalização de Penas Substitutivas do TJMG. Pintar um futuro diferente longe da criminalidade. É essa a proposta feita há 20 anos pelo Cefips, Setor de Fiscalização de Penas do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, aos sentenciados. Oferecendo a eles a oportunidade de cumprir uma medida alternativa ao aprisionamento. É o caso do Eder, que está aqui modificando a realidade do setor de emergência de um hospital infantil de Belo Horizonte. Trazendo sorrisos a quem chorava e fazendo a alegria de quem observa esta linda imagem. Eu volto para casa com uma satisfação de saber que o público daqui está sendo atingido com o nosso trabalho. E essa percepção deles de um espaço hospitalar, um espaço de dor, muda quando a gente traz uma imagem alegre. As crianças vêm e brincam até com a imaginação no desenho. Teve uma menina que falou, essa ali sou eu. Eu achei muito legal isso. Pessoas que cometem crimes de menor potencial ofensivo, sem emprego de violência e que recebem penas com duração máxima de dois anos, podem cumprir medidas alternativas à prisão. A prestação de serviços à comunidade é uma dessas medidas. Então, o CEPHIPs veio para dar uma legitimidade nisso. Ele serviu como um articulador junto à rede pública e privada municipal, junto às entidades que podem receber esse prestador de serviço, quando se fala nessa área da prestação de serviço, a fim de que a pena fosse eficaz. Identificando, então, o perfil criminológico, o perfil da personalidade da pessoa condenada e suas habilidades ou seus interesses de conquistar alguma espécie de trabalho e casar com aquela entidade que está precisando daquele perfil daquela pessoa. A experiência do Éder contempla a essência do trabalho do CEPHIPs. Apesar de ter se desviado do caminho, em algum momento da trajetória, o desenhista sentiu-se útil e valorizado ao receber uma medida que favorecia suas habilidades. A proposta de pagar o serviço comunitário, para mim, seria um serviço mais braçal, menos humanitário, sem explorar os meus potenciais. Eu já trabalho nessa área da arte há anos, trabalho em projetos sociais, sou um cidadão de bem, cometi um erro como qualquer outro, né? E quando eu fui convidado para fazer essa intervenção, eu já tinha sido entrevistado lá no CEPHIPs pela assistência social, que me perguntou qual era a situação, aí me perguntou onde eu queria pagar a pena, né? Aí eu propus para ela uma oficina numa escola perto de casa, aí eu falei do meu currículo, aí eles conversaram lá e me fizeram o convite. Para que o Éder e outros sentenciados tenham um lugar para cumprir a pena, o CEPHIPs cadastra entidades interessadas nessa mão de obra, seleciona e acompanha de perto a parceria. Atualmente, já são 300 instituições parceiras e mais de 4 mil pessoas cumprindo penas alternativas nesses locais. Então, a vara de execuções penais, ela conta com a parceria dessas entidades, sejam entidades filantrópicas, sejam da área da assistência, educacionais, área hospitalar, né? Há órgãos públicos que nós também temos parceiros, e são eles que, na verdade, recebem esses sentenciados dentro da sua própria comunidade onde residem, e eles prestam serviços a essas entidades. Então, eles são de fundamental importância para nós. A Maria Elisa é presidente da Associação Voluntários Solidários, que junto ao CEPHIPs, possibilitou que o Éder cumprisse a medida em um hospital infantil. Teve essa junção do nosso ideal com a habilidade que ele tem. E outra coisa também que valorizou muito o trabalho dele foi os elogios que ele recebeu, tanto dos usuários, quanto dos trabalhadores, de qualquer transição, de que passassem aqui, nossa, que lindo, que bom, que maravilha, parabéns. Isso vai poder ser estendido ao ambiente de internação, que aqui é só um ambiente de IPA. E aí, então, a gente tem a perspectiva de continuar com esse ideal, porque realmente o impacto foi muito positivo, a aceitação foi muito boa. A expectativa é ampliar o aproveitamento do trabalho do Éder, modificando, por meio da arte, outras áreas do ambiente hospitalar. A interação dele foi tanta que o desenho proposto, adaptado às exigências da instituição, vai se tornar mascote do hospital. Porque na trajetória que eu fiz de trabalhos, isso aqui vai ser mais uma coisa para somar no meu currículo. Até brinquei na página do meu Facebook, que aqui foi onde a pena virou honra. Um trabalho que deve significar sempre lição pedagógica e crime superado. É preciso que a pessoa tenha consciência de que ela tem uma obrigação a ser cumprida ali. Mas precisa também da entidade ter consciência de que aquela pessoa, de que está precisando daquela pessoa para uma tarefa ali. Não é uma medida para humilhar as pessoas. É uma medida que vai ser suficiente para que a pessoa compreenda que cometeu um erro no passado e suficiente para que aquele erro se reverta em algo em favor de uma comunidade. A comunidade está representada pelas instituições parceiras, que anualmente se reúnem no fórum com o juiz da vara de execuções penais e os servidores do Cefips, para compartilhar experiências e alinhar novas estratégias. Neste ano, já se completam três encontros realizados, selando a nobreza e os frutos excelentes de um trabalho transformador que acontece há 20 anos. E o assunto agora é o tempo. Vamos conferir como ficam as temperaturas para Montes Claros nesta quarta-feira em outras regiões. Em Montes Claros, o tempo para esta quarta-feira deve permanecer com sol e sem previsão de chuva. A temperatura mínima para a cidade é de 16, com máxima de 26 graus. Na cidade de Varzelândia, a quarta-feira permanece também com sol. A mínima prevista para a cidade é de 16 graus e a máxima pode chegar aos 31. Em São Francisco, as temperaturas variam entre 14 a mínima e 34 a máxima. Em Uruana de Minas, não há previsão de chuva. A temperatura mínima fica em 20 e a máxima pode chegar aos 28 graus. E depois do intervalo, o projeto proposto na Câmara de Montes Claros, são aprovados, dentre eles, o reajuste salarial dos guardas municipais.